Fala galera, bem-vindos a mais um Dex Standard da Semana. Dei um tempinho aí na coluna, né? A gente estava em um momento de transição no Standard. M20 estava chegando e chegou finalmente. M20 embarcou, desembarcou no nosso Standard. E eu vejo muitas pessoas com a opinião de que M20 não agregou muito ao Standard, agregou mais ao sideboard, cartas de auxílio. Eu sou completamente contrário a sua opinião. Eu acho que M20 agregou muito, trouxe muita coisa, deu uma mexida no metagame mesmo. O environment está completamente diferente. A gente já não vê tanto o Espera. O Monohead, tipo, parece que está dormindo no formato. O I-Twin praticamente não existe mais. Então, o M20 pra mim deu uma chacoalhada boa no formato. E hoje eu vou gravar um vídeo pra você com um dos meus xodóis atuais do formato. O deck assim que eu tenho mais contato hoje, que eu tenho mais me dedicado a melhorar ele, que é o deck de Vampiros. Eu vou abrir aqui a minha versão atual. Vocês podem já notar de cara que eu tenho um intruso ali. Um cara não Vampiro no deck. E eu vou explicar porquê que eu tenho ele aqui. Bem, vou começar abrindo a minha lista anterior, que era essa aqui. O objetivo dessa lista era colocar pressão e abusar da habilidade do Sorin pra esse Champion of Dusk. De preferência, comprando três no terceiro turno. Tipo, é o Nutt Trial. Mana Vampiro, dois manos Vampiro, três manos Sorin. Desceu o Champion, comprou três, recuperou a mão. Mas eu senti que esse tipo de jogo, por mais que seja novo, ele já estava ficando um pouco manjado. As pessoas já estavam se preparando bem pra isso. Os decks estavam controlando muito fácil o deck. Tipo, eu acho que eu não estava sendo agressivo o suficiente pra colocar a pressão. Por mais que eu tenha uma curva baixa e etc. Eu tinha que usar, tipo, usando aqui Dusk e Legion Zealot. O Champion of Dusk não é exatamente uma carta agressiva. O Sorin também não. É uma carta, tipo, que preza por um jogo mais demorado. É uma carta que tem bastante valor no late game. E aí eu vi que poderia partir pra uma linha completamente agressiva já pra um velho conhecido nosso. Que é o Venerator de Luxodonte. Que apesar de não ser um Vampiro, ele alinha muito bem com a estratégia do deck. Eu estou usando aqui, como vocês podem ver, 20 criaturas de custo 1 no deck. O Legends Land eu coloco na categoria de criatura porque ela não é nada mais que uma criatura. Mais oito criaturas do Drop 2. O Mortify e o Sorin. O Sorin aqui não tem aquele poder de abusar do seu menos três aqui nesse deck de forma eficiente. Porém, as duas primeiras habilidades do Sorin são insanas. São insanas. Tipo, a primeira ela coloca o marcador da Death Touch Lifelink. Isso faz um bicho pequeno passar por um maior. E num matchup de agro contra agro, de atrito, isso vira a race completamente ao seu favor. Tu dá numa Dante Vanguardia, é um swing de quatro. Quatro de vida a mais é muita coisa. E a segunda habilidade, que dá três danos e você ganha três vidas, ela serve tanto pra se livrar de uma ameaça, tipo, que tenha que se morrer, tipo, num mirror match, você tem que matar o Lorde do cara, esse tipo de coisa, como pra finalizar o jogo. Você, tipo assim, ah, eu bato aqui, levo meu oponente a seis, desço um Sorin, dou menos três e me falo, mano, se você tem que lidar com a minha board inteira ou com o meu Sorin, e se você lidar com a minha board inteira, a qualquer momento que eu comprar um Vampiro, eu consigo fechar o jogo. E o menos três dele pode ser usado sim, o plano tá aqui no sideboard, pra quando ele for útil. Tanto o Champion of Dust quanto a Vona, caindo no turno três, é muito bom em ambos os matchups. Mas no main deck, eu optei por ir pra uma linha, tipo, bem mais agressiva. Tipo, vou descer criaturas, vou fortalecer criaturas, vou atacar meu oponente, e seja o que Deus quiser. Se isso não for possível, a gente vai pro sideboard, a gente tem removals, cara, Noxus Grasp, adição insana também de M20, e no main deck, as adições de M20, já falei do Sorin, mas esse carinha aqui mudou tudo, cara, ele mudou o jogo. O Knight of the Ebon Legion é uma carta muito forte, ele é um drop 1 Vampiro, que é excelente pro deck, mas ele sozinho, no main board, ele consegue botar muita pressão. Ele no turno três, sem nada, sem acréscimo nenhum, ele é uma criatura que bate 4 barra 5 Death Touch. E se o seu oponente tomar esses quatro, no próximo turno ele bate 5. E se você tiver seis manas, você usa habilidade duas vezes, é o que a gente chama no Magic de mana 5. Ele usa sempre todas as suas manas, desde que elas sejam múltiplas de três. Bem, já dei a introdução aí pro deck. Falando de outros decks assim, eu escrevi um artigo essa semana passada pra Liga, com os decks standard que eu acho que vocês deveriam estar jogando, eles estão aqui, eu falei do deck de combo, eu falei do deck de elemental, dá uma lida lá. Mas vamos pra gameplay com o deck de vampiros pra vocês verem como esse deck tá se saindo. E eu já vou pra uma gameplay aqui numa ranqueada, porque realmente é tentar mostrar um jogo bem competitivo pra vocês, porque esse deck, o foco é esse mesmo, eu tô jogando com ele no foco do competitivo. Então eu vou entrar numa ranqueada e vamos ver o que a gente vai encontrar. Outra coisa que foi muito boa, principalmente pra decks agressivos, foi o novo Mulligan, o London Mulligan. Ele se proporciona muligar muito melhor nesse tipo de deck. Outro deck que ganhou muito com o London Mulligan, pra fazer uma menção, é o deck de Feather. Era um deck que muligava muito mal. E ele ganhou bastante com o novo Mulligan, e a sua mana base tá bem melhor com os Templos também. Possibilitando até, eu vejo bastante gente tentando o Naya Feather, e com sucesso, eu particularmente prefiro a versão Boros mesmo, mas eu consigo entender o porquê jogar mais com o Naya Feather agora, mesmo ele não tendo ganho nenhuma carta assim, excepcional. É tipo o Gods William e o Templo, mas o Gods William, o Templo e o novo Mulligan agregaram bastante. Pegamos aqui em grátis, não começamos. Estamos na draw, vamos ver a nossa mão. Nossa mão tá boa, não tá excelente, mas tá boa. A gente tem, provavelmente, um Oxodonte no turno 3. Então a gente vai ficar. Aqui no lugar desse carinha, se a gente tivesse um Knight of the Ebon Legend, a gente poderia fazer já o Adanto Vanguard, dependendo da matchup, já pagando 4 de vida, pro Knight virar um 2-3. Mas não vai ser possível, compramos um Lorde, excelente. Nossa, a gente fez Floresta, não fez Alphysmaw lá. Não dá pra gente saber ainda muito o deck do cara. Cara, aqui eu vou tentar... É, se eu quero fazer um Luxodonte no turno 3... Como o matchup não sei se é agro, se o deck dele fosse tipo um agrão assim, eu poderia colocar o Legends Land na mesa já, pra possivelmente ganhar 2 de vida no tapa no segundo turno, mas não dá pra receber o deck do cara ainda. Desceu uma ilha, já dá uma clareada. Tá muito comum os decks de elemental no formato, no momento, né? Aqui eu vou fazer a criatura que bate mais no próximo turno, que é o Adanto. Se bem que o Adanto não vai atacar. Eu posso fazer o Lorde. Aí no próximo turno, Legends Landing, Luxodonte. Que eu dou um de dano a mais agora. O Lorde fica 3-3, tem algum valor? Acho que é melhor o Adanto ficar 4-2-5-3. É, o Adanto 5-3 parece melhor, por mais que eu perca um de dano agora. Se for a gente fez um Growth Spiral, deu aquela rampada, né? Pode ser um deck de Nexo, ou pode ser um deck de Manipulation, que tá bem popular também, principalmente por causa da Hydra Nova. A Hydra Nova, que destrói a criatura, foi uma adição muito boa pra esse deck. E, inclusive, se ele fizer ela agora, vai ser péssimo pra gente. Então, fez um Rise and Heath. Uma das melhores cartas de M20. Vamos ver se ele consegue rampar, pra setar, tipo, uma Anissa no próximo turno, né? Não rampou, colocou a carta na mão. Mas, seu terreno da vez ali. E, vamos ver o nosso Draw. Bem, eu até tava considerando, talvez, matar esse Bryson Heath. Mas, comprando mais um Drop 1, cara, é irresistível fazer essa jogada aqui. E, é a jogada, tipo, que eu quero fazer sempre no deck. É por isso que esse cara entrou no deck, o Luxodonte, pra ter esse tipo de mão. Turno 3, o Luxodonte colocando o marcador em 4, criaturas. É o que a gente tá buscando mesmo. Ainda mais contra um deck que não tem Sweeper, que não tem Removal Global. A menos que ele desça aí, no próximo turno, duas fontes vermelhas e desça uma Xandra. É isso. No próximo turno, eu tenho tanta possibilidade de descer o Lorde pra aumentar o poder da minha mesa. Ou não, Mortify. Se ele jogar, tipo, talvez uma Anissa, se eu colocar um 3-3, eu posso dar um Mortify. E, se eu tá de um jeito que eu mate a Anissa, o Cavalier é chato. Mas, nessa board, não vai afetar tanto. A gente tem o Mortify prontinho pra ele. A gente vai causar bastante dano. Se a gente comprar um Land, a gente consegue descer Lorde e Mortify, eu acho. Ah, revelou um Nexus of Fate. Ele já tem 7 manas. Ele vai jogar um... Ah, ele milou o Nexus of Fate. Beleza. Quando a gente matar esse carinha, ele vai provavelmente voltar Anissa. Vamos ver. Tá, compramos um Land. Vou fazer aquela jogada que eu falei. Eu pago 2 pontos de vida. E... Stop at Combat. Acho que é isso que eu tenho que marcar aqui, né? Pra parar depois de eu declarar os atacantes. Deixa eu ver. Deixa eu fazer conta. 4. É. É só atacar com tudo. Eu tô pensando em não matar o bicho dele, pra ser sincero. Mas, eu acho que eu vou matar sim. Eu não sei se eu queria devolver essa Anissa pra mão dele. Pô, jogou pro bloco. Cara. Jogou pro bloco. Aí, o Arena me trollou. Ele tá bloqueando meu 4. Ele tá passando 4, 7, 10, 15 de dano. Ele tá ainda 2 pontos de vida. Não, ele resolveu bloquear com o Ryzen Reef também. E, já que eu não dei o Mortify, que, se eu não me engano, seria letal, porque, tipo, ele bloquearia aqui o que toma mais. 4, 8, 10, 13, 16. Ele iria 1 de vida. Pô, mas não poder dar esse Mortify como eu queria foi muito ruim. Tá, eu não vou... Já que eu não cliquei certo, eu não vou voltar essa Anissa pra mão dele, não. Vou deixar esse dano resolver. Ele vai a pouca vida. E eu posso dar esse Mortify no final do turno. Realmente, se tem algum perigo aqui, é, tipo, a gente dar essa Anissa pra ele e ele poder jogar, tipo, um monte de turno. E... Talvez combar, gente. Eu acho que ele tá até longe do combo, mas... Olha só. Uma Hydra... De que tamanho? Tem 9 de vida. Eu tiro um Blocker. Eu acho que ele tá morto, né? Eu tiro um Blocker. Ele bloqueia o que bate mais, que é esse aqui. É, tá morto. Eu vou tirar esse aqui pra, mais uma vez, não dar Anissa pra ele. Ele já percebeu que a gente ia matar e concedeu. Então, ele tá com um deck de Simic Nexus com a base de Elemental nova. A gente tem bastante cartas interessantes contra ele, principalmente essa aqui, que são os 4 Noxus Grasp, que destrói tanto a Tamiyo quanto a Anissa de forma instantânea, e os Duras também pra interagir a mão do nosso oponente. Os Mortifaz a gente pode cortar, é um tipo de remoção um pouco mais lenta. Como é um matchup que não... não tem race, assim, a gente só tem que dar o máximo de dano possível, os Sorins, eles perdem um pouco do valor. Então, eu vou cortar os Sorins, e aí eu teria que cortar mais uma carta. Como eu diminui bastante a curva do meu deck, seria até justo, talvez, cortar um terreno, mas eu tenho medo do quanto isso pode machucar a minha mana base. Então, eu vou simplesmente escolher uma criatura aqui, entre as que ficaram no deck, e cortar. Acho que pode ser o Legends Land, hein? É, acho que o Legends Land, entre os meus drops, uns que eu tô avaliando aqui, ele deve ser o pior, nem em matchups onde eu quero ser o mais agressivo possível, e não me preocupo muito com o Life Link, nem com o Late Game. Eu sei que o Late Game é do meu oponente, nesse caso, não existe Late Game pra mim. Então, posso cortar os Legends Land tranquilo, tô na draw, diminuir bem a curva do deck, pra aumentar a possibilidade de mãos agressivas. Acho que tá justo. Na play, talvez eu possa apresentar algo diferente. Talvez voltar os Sorins, não sei. Vamos ver na draw como se sai essa composição aqui. O perigo de você ter descarte contra esse tipo de deck é que ele, com certeza, usa o Datamio. E, como todo mundo sabe, a habilidade tática Datamio previne o oponente de tomar descarte. Mas acho que com 4 Noxus Grasp, é justo você ter os Dorazes, ainda mais abrindo assim na mão, é perfeito. Vem bem antes Datamio. Essa multa bem boa, cara. Eu tô bem satisfeito com ela, porque a gente consegue botar criaturas, 4 de poder assim no segundo turno já, e interagir com a mão do nosso oponente. Pra tirar uma Nissa dele, um Cavalier... Não, Cavalier não, porque o Durazes não pega. Mas tirar uma Nissa, um Tamiu, um Nexo... Aí ele fez o Lift King Druid. Nesse caso aqui, eu vou atacar a mana dele. Eu acho que é muito importante você atacar a mana do seu oponente nesse matchup. Então... Tá com a mana, dou uma atrasada nele, tô batendo. Próximo turno... Nesse turno aqui... Eu acho que é o Durazes. Acho que eu não vou fazer dois bichos, não. Agora já tá numa hora que pode rolar, tipo, um Growth no passe, aí vem de Tamiu, ó. Nissa e Tamiu. Nissa e Tamiu. Essa Tamiu, ela tá quase morta. Eu acho que eu vou tirar... O problema é que se eu tiro a Nissa, ele der essa Tamiu, volta a Nissa, né, cara? Isso é péssimo. Mas aí, tipo, por mais que a Tamiu morra, não tem como não ser a Tamiu aqui. É... Vamos tirar a Tamiu. Vai ter essa Nissa aí pra gente lidar daqui a pouco. A gente aceita isso. Mas quando a Nissa cair na mesa, a nossa board já vai tá bem desenvolvida. É... Acho que... Acho que a gente tá bem. Se a gente achar mais um Duras ou um Noxus Grasp, melhor. Mas mesmo que a gente não encontre nada, a gente tá bem nesse jogo. Vamos ver. Esse turno dele, ele não comprou bem. Comprou nada. Aqui a gente faz bicho. Mais bicho. Toma dois. E... Zera a nossa mão aqui no quarto turno. colocando, tipo, muito poder na mesa. Muito poder mesmo. É... A gente tem nove permanentes, se eu não me engano, né? Qualquer permanente que a gente compre no deck, a gente vai dar voar pra esses caras. E eles dois sozinhos, eles lidam com a... com a Nissa. Ah, ele comprou o Cavalier. É... De boa. É... Chato, porque no próximo turno, talvez ele consiga Nissa e Nexus. Isso é sempre preocupante. Mas... Deixa eu dar a benção na cidade, não vou blefar nenhum DRAW, não. A gente vai bater bastante. É... Vai passar quatro, oito, onze, quatorze de dano. Ele vai a dois pontos de vida. Esse terreninho aqui não foi nada bom, né? Eu ter comprado. Vamos ver se ele consegue Nissa e Nexus. 5, 4... Não, não consegue. Falta uma mana. Mesmo que ele tenha uma mana em pé, falta uma mana pra ele fazer essa jogada. E ele tem dois vidas, a gente tem quatro criaturas que atacam o Letal. Ele vai precisar de algo mais. Além do que a gente conhece da mão dele pra não morrer, né? É... Growth Spyder... Growth Spyder, eu acho que... Aí já bateu o desespero. Acho que ele não tem saída, não. Tomou dois e se matou. Concedeu. Cara, foi muito legal esses dois games porque eu acho que vocês puderam ver bem o motivo de eu ter colocado o Luxodonte no deck. É... O tipo de mão que ele consegue gerar. Nos dois casos, o Champion of Dusk não teria sido eficaz e o Luxodonte foi muito bom. É... Tô gostando muito dessa versão. Eu... Se fosse jogar um torneio competitivo no presente hoje, com certeza eu jogaria com ela. Talvez mudar alguma coisa do site, eu não tô 100% satisfeito ainda. Mas é isso aí, galera. Lembrando que se você chegou aqui direto pelo YouTube no vídeo, tem um artiguinho sobre o deck aí, talvez um guiazinho de sideboard pra vocês. É só clicar no link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido mais um deck e até o próximo vídeo da semana. Tchau. 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 Tchau.